Atenção Luiz Gomes, imagens fortes. Luiz Gomes é morto a pauladas durante a madrugada em Baraúna, na região oeste do Rio Grande do Norte. Suspeito preso em flagrante. Vídeo mostra o crime. Celso Martins de Souza, de 47 anos de idade e natural de Luiz Gomes, foi morto a pauladas durante a madrugada de segunda-feira, 4 de abril de 2022, na cidade de Baraúna, na região oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a PM, o crime aconteceu por volta das 4h30 na Avenida Jerônimo Rosado, no centro da cidade. A vítima dormia em uma rede, numa borracharia, quando foi atacada pelo criminoso. Celso Martins ainda chegou a ser socorrido para o hospital da cidade, mas não resistiu e foi a óbito naquela unidade hospitalar. O suspeito do crime, Geraldo Francisco de Azevedo, 71 anos, foi preso em flagrante pela polícia militar e conduzido para a DP de plantão em Mossoró, onde confessou o crime. No local, os policiais recolheram um pedaço de madeira, utilizado para matar a vítima que não teve qualquer reação ou chance de defesa. Ainda não foi divulgado pela polícia civil a motivação do crime. O idoso foi autuado em flagrante por homicídio, artigo 121, e encaminhado ao sistema prisional de Mossoró. Celso deixa um filho, Kelson da Silva Martins, uma neta, Ana Ketlin da Silva Lopes, de 3 anos, e 4 irmãos. O sepultamento de Celso acontecerá nesta sexta-feira, 8 de abril, em Luís Gomes. Feliz Gomes Legenda Adriana Zanotto FAMO